Música Galera, são meio dia e 36 agora, 4 de março aqui, eu estou voltando aqui do Petit Comitê 2, como eu falei, a gente tem o Petit Comitê 1 e Petit Comitê 2, Petit Comitê 1 já tem uma pessoa que me ajuda, que foi treinada, e no 2 eu estou tocando aqui no terceiro mês. Acabamos de fechar aqui, estava aqui com os colegas do Petit Comitê 2, e hoje foi um dia interessante, a gente de manhã fez aqui uma compra maravilhosa aqui na Doleta, já deu meta logo de manhã aqui, vou até mostrar o gráfico aqui só do dólar, que é importante isso aqui, esse tipo de, como segurar o trade aqui, pelo 2 minutos, teve até um colega aqui que a gente brincou com ele, não segura, segura, ele fez a primeira RP e a gente foi na abertura aqui, olha só, a gente teve a sorte, o sonho de consumo é pegar essas pernadas assim, a gente teve a sorte de fazer o compra aqui embaixo, ele comprou comigo inclusive, e aí a gente foi fazer, colocando o trade no stop, atualizando o stop pela média roxinha, que é a MME de 9 períodos, quando a MME fininha de 5 períodos, azul clarinho aqui, está acima dela, a gente vai seguindo aqui, pelo 2 minutos o stop é mais barato, e aí ele veio no sniper aqui, ele até largou aqui, perfeito, eu larguei um pouquinho acima, mas ele respeitou aqui o sniper, aí lateralizou, eu estopei no gain, aqui está claro, 1.095, eu entrei com 10, depois fiz a primeira RP de 5, aí fui largando, fiquei só com 1 aqui, depois ele me estopou, beleza, fiquei monitorando 1.000 reais, e foi legal porque ele queria largar já, eu falei, não, segura, põe aqui, põe stop abaixo da média roxinha, você vê que ele não varou para baixo, só varou aqui, pumba, é aqui, foi game over, foi muito legal, esse é o primeiro ensinamento. Bom, por outro lado, no mini índice, eu tomei stop, fiquei num loss aqui, de 390 reais e tal, tomei dois stops, que eu tentei vender aqui, mas ele, por outro lado, ele corrigiu, veio no sniper aqui, e veio no alvo lá em cima, no 114.300, onde eu vendi, não só zerei meu financeiro, como fiquei positivo, esse é o resumão aqui do meta trade, no profit chart, não fiz nada na doleta, aliás, não fiz mais nada na doleta depois que bati meta, você bate meta, não faz mais nada, ok? E no mini índice, eu também fiz dois trades pelo profit chart e tomei os dois stops, aí parei, aguardei ele vir no alvo, o alvo, ele fez uma onda 1, fez uma onda 2 exatamente aqui no, de 5 aqui, olha, no 38.2, que foi perto aqui da marca d'água do ajuste, foi até o alvo, aí eu tentei vender aqui um pouco antes, né, quando eu tomei os dois stops, depois aguardei ele chegar no alvo, ele veio no alvo lá em cima, repito, nos 114.000 e pouco, nosso colega até nos ajudou a projetar esse alvo, e aí desceu, né, deu gain e positivei tanto no profit chart quanto aqui no meta trade, e foi o resumo de hoje, é isso aí, coisa muito legal, galera, hoje o mercado, mas o mercado esses dias, ele tem dado sendo muito generoso aí com a gente, e o day trader, né, ele precisa de volatilidade, o que é volatilidade? É o mercado ir pra baixo, ir pra cima, não ficar com aqueles pavios, né, já a Doleta aqui, olha, deu aqui um sniper também, agora ele tá num sniper de suporte, aqui, olha, pode dar uma compra aqui agora, então é isso aí, essa leitura é muito importante, e tô satisfeito, amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir, e a nossa agenda também, eu vou colocar aqui na sequência, ou melhor, vou colocar aqui antes, os vídeos, pedaços do vídeo desses trades que a gente fez hoje, abraço em todos e até amanhã, quem quiser, repito, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais como é que a gente opera, com serenidade, com domínio, né, com paciência, né, com tranquilidade, com paz, né, e não ficar naquela, naquele estresse que a maioria fica, é só visitar aqui a nossa plataforma, e a Deguru, cujo link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, né, aqui no YouTube, né, e dê uma visitada lá, veja treinamento 1.0, planos educacionais 1, 2, 3, 4, 5, veja algumas recomendações e opiniões de colegas nossos que já fizeram treinamento, e no Petit Comitê 2, que é uma sala ao vivo, porém fechada e restrita, que opera aí diariamente em todos os dias úteis da B3, né, das 8h30, mais ou menos, até o meio-dia, normalmente a gente começa 15h para as 9h, vai até meio-dia e 30h, né, e quem quiser, veja lá, quem quiser mentoria, vá no nosso site, no link biridintrader.com, cujo link também tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, e visite a aba treinamentos mentoria, nos mande um questionário e o e-mail também tá aí abaixo, o Facebook, o Instagram, tá à disposição. Abraço em todos, amanhã estaremos de volta, como eu falei, abraço em todos, se cuidem contra a Covid-19, não tem outra alternativa, outras alternativas a não ser higiene, restrição de isolamento social, máscara, obrigatório, e vacina, vacina é o que a ciência, ao longo de muitos séculos, tem, muitas décadas, perdão, tem mostrado a sua eficiência. Abraço em todos, fui. Abraço em todos, fui. Aqui é o verdade. Está bem? Está bem ruim. Um estalpezinho aqui não tem problema, vai aí. na realidade, olhando aqui pelos 5 ontem o que ele fez aqui olha que interessante aqui ele fez um pelo 5, tem um fundo aqui e um topo aqui ele veio no 38.2 na abertura teria um alvo deixa eu tirar aqui, eu não tinha percebido isso tem um alvo aqui na resistência só que o spread já está com quase 1% fora da banda de bola de 5, não dá para comprar e o dólar tem suporte mais para baixo aqui está no 80 o dólar podia vir um pouquinho mais para baixo aqui no 60 até para comprar o Minintes mas está muito esticado já pois é o topo da dita está logo ali mas ele fez mesmo, ele fez um fundo aqui topinho aqui que eu não tinha nem tocado abriu no 38.2 eu acho que eu não tinha nem traçado esse daí também eu também não traçei agora porque ficou tão estreito como eu olho mais o 15 eu olho mais o 15 inclusive está com um alvo curto aqui está com um alvo 400 tem um alvo curto 400 pontos para cima mas com 1% é complicado eu prefiro esperar um pouquinho nem que ele corrija para subir o dólar tem bastante compra dos 78 para baixo até os 60 o dólar pode dar uma compra uns 60 aqui ver se ele vem aí o Minintes sobe um pouco e o dólar cai mais um pouco pelos 15 que eu vejo é isso aqui o índice engasgou nos 130 com 1% o dólar podia estar aí mais o Rogério falou que está enrolado com as coisas dele ele está querendo tirar da frente para voltar aqui eu vou essa retração em verde eu vou tirar daqui da boleta eu nem tinha me tocado esse suporte do Minintes falando hoje sobre esse negócio do Bolsonaro que tem um plano o cara resolve esperar 260 mil mortes para dizer que tem um plano o cara acha que não bate bem tem algum problema não é possível um negócio desse tem a gente com a fama muito ruim lá fora está forte espero que ele suba bastante ele pode vender mais tarde o importante é o mercado se mexer isso que interessa o dólar aqui no 60 tem um suporte tem um suporte diário lá embaixo tem três suportes aqui importantes hora da banda de bola de 5 bom e o dólar teoricamente está chegando no primeiro o Minintes chegando no primeiro alvo aí o que foi ontem aqui deixa eu dar uma olhada no topo de ontem topo de ontem está passando do topo de ontem passando do topo de ontem o dólar já deu compra lá embaixo deu não está querendo dar conta falta ainda 40 segundos o dólar pode ser que dê uma compra aí o dólar se fizer fundo aí pode vir pode vir aqui pode vir na marca na marca d'água só que tem a mínima de ontem que é no 5584 e é de bipolaridade e resistência né o dólar o dólar teria que passar do 8,5 aí né o dólar a menina de ontem through Rondinho aqui, ó 8,6 Passar com o segundo Compre Fechava ela assim, ó Tá rompendo aí, ó Tá brigando, tá brigando na mínima de ontem Vou pôr dois Olha É o passado Não passou ainda Eu vi no micro-sniper aqui, ó Tem alguém aqui embaixo De primeira hora De primeira hora E o dólar, o Minintes vem logo, né? Vou vender o Minintes de novo aqui, ó Até difícil de fazer Tração aqui, né? Estragou o gráfico esse negócio aí ontem Eu sei que aqui, ó Pode vir Vou focar aí, ele pode vir No Nossa, tá chato, hein? Estou na contra aqui Mas chegou no alvo, né? Corrigi um pouquinho Vamos ver se ele Desce daí Vou comprar o dólar Tá brigando no topinho ali Não caiu aquele negócio de vinho Vamos ver Comprei a dor lenta aqui, ó Tem venda pra caramba No 5600, né? Que é normal, né? Pode vir até Praticamente é a marca da água, dólar Vamos ver aí Chato o mercado, hein? É, tá chatinho Vamos, dólar Um minuto, um minuto Um minuto, um minuto Meninos Pode dar uma nova compra Aqui no 800 Seria o ideal Eu vou sair aqui Meninos Tá muito chato Deixando o stop aí Mais ou menos administrado Vamos ver esse dólar aqui Dá pra fazer coisa mais tarde O dólar pode Pode se dar bem Se passar do 5600 Vai ficar legal Vou comprar mais dólar aqui Vou dar uma atenção maior ao dólar aqui Acreditando mais no dólar do que E pra comprar é aí, né? Não dá pra comprar quando ele subir muito Olha Ligando no topinho do dia Dois minutos E no índice Dá pra fazer coisa mais tarde Então, 9, 9, 3 Vamos lá 5 5 Ele pode vir aqui, ó Topinho aqui Foi o que ele fez agora, né? Pode vir até aqui, ó Vamos ver se ele vem Tem um barreirão Nú E eu não vou deixar perder muito, não Vou colocar o stop no zero aqui Tem um barreirão sempre no 5600, né? Todos os valores bola tem barreirão Se passar, ele pode ir lá no... O que eu falei, ali na marca d'água Vai se dá certo Ele nem está chato 5, 5, 9, 9 Primeiro, o stop no zero Faz o seguinte, ó Vou tomar meu vasoado, né? Ele tá brigando pra caramba aí Eu vou sair de 5 Deixa eu estar quieto aí Vou sair de 4 Tem que passar as 5, 6 Aí onde ele tá agora Tá passando Vou sair de mais um aqui, ó Vou ficar redondo a conta Minha índice Não sabe pra onde vai Nossa, o dólar vem aqui Vai ficar interessante Ó, o que eu tá no gain Fazendo o trade stop pelo 2 Comprou, né? O Maldoro, não? Comprei, comprei sim Tá carregando, né? Eu tô carregando ainda Põe stop no zero aí O no gain E descarrega, cara Tem que stopar no zero Vamos fazer o exercício aqui De carregar o negócio, hein, meu? É, né? Você acompanhou o mercado ontem que eu tive? Não, ontem não Só Tempo, a tarde A tarde deu um negócio esquisito aí Fizeram uma medida lá na PEC, né? Que tá sendo votada aí no Congresso Minha índice subiu Quantos pontos a minha marca subiu? E pô, em 15 minutos Deu, é, em 15 minutos deu 4% Deu 4 mil pontos Poxa Ele saiu de quase 4% de queda Pra 0,5% de alta Incrível Foi boa a queda do dólar Porque ajuda a gente a ter coragem de comprar hoje Comprar o dólar É, hoje tá mais tranquilo Coisa, tá dando mais vontade de comprar Do que ontem Eu lembrei de você ontem à tarde A hora que o dólar começou a cair Ele veio no 23,6% Aí começou a cair Aí eu falei, ó É o Banco Central Aí isso aqui tava devagar Eu lembrei, poxa Será que o Banco Central Viu o bilhinho? Porque eles estavam dando umas pancadas Entravam em leilão E aí ontem ele foi entrando devagarinho Acho que nem foi o Banco Central Mas aí o Banco Central acho que entrou junto Daí entrou em leilão lá embaixo Aí ele foi caindo, 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 caindo E não foi aquela pancadão assim direto, né? Olha isso aqui, Cantilho No dólar, ontem Olha Deu 100 pontos, é É, o Lagos Justi foi aqui e fechou lá embaixo E o mini índice Pelo amor de Deus O mini índice O que que fez? Estragou até os gráficos do mini índice, né? O gráfico do mini índice Olha o mini índice, ó É o mini índice Agora o mini índice Vai vender o dólar Tô com vontade de vender o mini índice Mas aí tá muito complicado Meu gráfico aqui tá dando um engasgado Aqui o dólar vai tomar uma atitude aqui Vou continuar, positivar Olha o stop aqui Vou subir o stop Tá carregando ou não? Eu tô Vou zerar agora Por que você vai zerar? Não, calma, cara Calma Meu alvo tá no 5619 ali Isso Não é alvo É uma resistência Quer dizer que ele vai bater aqui E cai o dia inteiro Calma Calma E se ele atropelar essa marca d'água pra cima? Você vai ficar com remorso, hein? É verdade Vai colocar uma pimenta nesse negócio E se ele vier aqui, ó No laranja A laranja lá em cima E 100% aqui Se ele vier no 5690 E aí? O que que você vai dizer Para as suas crianças aí? Estou falando, rapaz Aí, ó Aí, ó O Cantídio Oi Eu tô fazendo um coach aqui com o Leomar Para ele carregar o... É Para ele deixar de ser mão de alface, hein, Leomar Pô, vale a pena Aí, ó Ele entrou com dois Fez um RP de um E tá lá embaixo Meu preço médio tá no 5,565 Eu vim embaixo Meu stop tá aqui Cadê meu stop? Tá aqui Então, esse stop tá onde, Leomar? O meu stop agora tá no 5,609 Onde tá o meu aqui, ó Falta 34 segundos Vou fechar a velhinha de... A velhinha de 2 aqui, ó Chegou na resistência Uma primeira resistência Que é de 5, né? De 15 De 15 é mais forte Vamos ver de 5 Ó, é de 5, ó Tô por aqui Só que é de 15 Olha onde que é de... Ah, não, é de 15 É forte, é de 15 Tem um paviozinho aqui Ela pode vir aqui, pô Ô, Leomar Você não gosta de dinheiro, não, cara? Tudo brincadeira, hein? Olha lá Tá no dó Já consegui Já consegui segurar E 30 pontos, hein? Yes, you can É? O Barack Obama falava Yes, we can Yes, you can Olha lá 15 segundos Vamos ver se a média roxinha Agora dá um kick up aqui Dá um pique assim Ele tá brigando Um ponto crítico 7 segundos 6 segundos Tô pelo 2 aqui, né? Vamos ver se a média Vem aqui no meu stop Aqui ficou muito longe Não quero entregar 10 pontos, né? 7 com 2 contratos Tá brigando Não vai ir Tá brigando Olha lá Tô de abrir Outra anjala de 2 Se não subiu muito aqui Olha, galera Como eu já bati neto aqui Vou ficar só com um Para gostar, tá? Carregando Somente um agora Se vier pra baixo Que é normal ele corrigir Já passou da hora de corrigir, né? Mas eu prefiro Dar, como é que chama? O privilégio da dúvida aí Se ele vier pra baixo Eu perco 100 reais O 22 pra 12 100 reais Então é justamente O mil reais aqui Já volta aí, Billy Vou no banheiro Vai lá, vai lá Muito bom Muito bom Entrou aí, Marco? Não? Não, não Não entendi, não Eu estou cuidando Agora que abre A do moço Ah, você percebe Não está errado, mano Está certinho Certíssimo Certíssimo Chego lá Certíssimo Coisa mais simples Que você pode imaginar, viu? É mais simples Do que você pode imaginar Nossa, coisa linda aqui, cara Deixa eu ver aqui Tem uns topinhos aqui Que ele vai brigar Beleza Topinho de 5, é Ele vai brigar no 46 Não, tem aqui ainda No 37 Pode vir na média Aqui ainda Um só, né? Fico mais abaixo De mil reais Cem reais Agora eu vou sair, galera Vou zerar aqui Zerado Meta batida De mil e noventa e cinco Agora Uma compra legal Onde seria uma compra interessante? Seria aqui embaixo 5, 5, 9, 3 Mais ou menos 5, 3 Olha, eu prefiro sair assim Ele pode bater aqui Ainda no Medioche e ir embora, né? Só que Ele apenas Positivou Exatamente Aqui no 9, 3 Mais ou menos Olha, pelo 2 Ele foi bonitão, hein? Foi Eu vou dar uma vendida aqui, ó Espera um pouquinho Deixa eu melhorar aqui Esse zoom Podia subir um pouquinho Mais aqui, ó Ia vir aqui no 250 Por aí E aí daria 100 pontos de estoque Obrigado no alvo agora Vamos lá Pelo risco É É Ele veio, né? No 200 e pouco Ali, ó Vamos lá Tomar esse estoque E fecha a lojinha Nossa, até já desci um pouquinho O stop aqui, ó Que eu já tomei stop cheio Então Agora MRP Deu nem tempo De puxar aqui Venderam? Não, não vende Ficou com medo De vender Estou vendido No No meta Eu estou vendido também Vou ver se eu usar O meu financeiro Aqui, ó Eu vendi mão cheia Aqui, ó Ó Deixa eu escorregar Até onde Vamos ver aqui Fazer agora Uma retração, né? O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé Deixa eu pegar Meu stop, né? Por enquanto Eu só estou zerando Meu financeiro Aqui, no Volta Vai fechar a vela De cinco agora Vou deixar o stop No barra-barra Aqui, ó Como é que está Pelo dois, hein? Pelo dois A média Cruzou para baixo, né? Então eu já posso Subir meu stop Descer meu stop Para cá Abaixo da média roxinha Aqui E o meu zero a zero É O meu zero É meu financeiro No pivot point Aqui assim Como ele pode Dar venda Aqui de novo Eu vou deixar Protegido Meu stop Um pouquinho Para cima Onde que é A média roxa de cinco? A média roxa de cinco Não virou ainda Falta quatro minutos Ele tomou dois stops Cheio com dez Tá bom Ó Zero por cento aqui Sempre pode vir aqui ainda Para dar uma Talvez até venda Um pouquinho mais E o mini índice Eu estou zerando Aqui o meu loss Também No meta trade Meta trade Fiquei com Trezentos e noventa Negativo De manhã Mostrar aqui Mas está bom, né? O dólar foi maravilha O Leomar Eu bati bumbo Para o Leomar Sabe o que é bater bumbo? Remy Remy Não larga não, cara Não larga não Segura, segura O Leomar quer largar Resultado Aí ele largou Exatamente no ponto Correto, cara Eu ainda segurei Ele foi mais esperto Do que eu, hein? Tá bom R$1.000 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 Não, esperteza Não Esperteza de cada um Olha lá Vou zerar o meu financeiro Bom, aqui no mini índice Eu vou sair de cinco Vou sair de cinco Aqui no meta trade E aí o Leomar Bateu a meta Aí um pouquinho mais, né Leomar? Não, mas tá bom Não, né? É, tá muito legal E é isso aí Mas a abertura Hoje que é perfeita, cara Não Sair de cinco aqui Meu stop já tá no zero a zero Já zerei Acabei de zerar Aqui o meu financeiro No mini índice E a previsão é que ele venha Pelo menos nesse 103 Incrível, Rogério Que qualquer pernada aí Hoje do mini índice É mil pontos Pois é Assim que o mercado Fica bom, né? E aquelas pernadas de ontem, lá? Pois é O dólar caiu E o índice subiu O bom do dólar ter caído ontem É que eu tava falando de manhã aqui Ele deu chance pra gente comprar, né? Porque comprar naqueles níveis Que tava ontem lá Não Olha lá Já vai ele agora E o mini índice Veio no alvo O mini índice veio no alvo aqui, tá? Tá vendido no alvo A gente atualizou aqui Olha lá Agora O que eu vou fazer aqui Vamos ver pelo dois Vou fazer agora O train stop pelo dois Como eu fiz na doleta Hoje de manhã E o Leomar fizemos, né? Agora eu não vou deixar voltar Não vou deixar Olha lá Stop no zero aqui agora Já zerei meu financeiro Pode vir aqui Pode vir Pelos 15 aqui Mas o dólar O dólar tá legal, viu? Agora tá bacana O dólar tá bacana O mini índice também, né? Agora olha só Os bancos virem quase 5% Então agora vou dirigindo Vale negativo Nossa, vale tá volante, hein, Leomar? Pois é Tava com 1% de alta Ponto não Agora tá com 1% de queda Caramba Você lembra aonde certinho Que você comprou de manhã? Pô, vamos ver Eu comprei um baixo 5,580 5,5 Você lembra a onda Que eu compro ali, né? Eu comprei no 9,4 Você comprou um pouquinho Mais pra baixo Acho que no 9,9 Por exemplo Um pouquinho mais pra baixo, né? Foi bom Nós comprou acho que no 0,0 Mas subiu bonito Subiu 40 pontos Valeu, pessoal Abraço Valeu, Bid Obrigado, hein, Pelo Obrigado pela ajuda De manhã Olha o meu resultado Aqui, olha O meu resultado Aqui, olha Tá bom, hein? Não fiz mais nada No dólar de manhã E agora eu zerei O meu stop A gente tá com 390 E agora Esse é o resultado aqui, olha Valeu, Leomar E presta atenção Toda vez que você entrar num trade aí Que ele pegar uma tendência Lembra disso que a gente fez de manhã, cara Um Pô, stop no 0,1 no gain Agora, quem fica preocupado De fazer dinheiro Ele acaba largando Beleza, é isso aí Abraço Até amanhã Valeu Abraço Falou, Marco Até Falou, Rogério Até amanhã Até Fica o Marco também Tchau Tchau Tchau